Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 324 da série Manete, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Cana alcança o guarda-costas. Ele diz que vi um homem chamado Ficrete na casa. Ah, não o deixe entrar. Envia a segurança para outro lugar para deixar Ficrete entrar. Pega a garota e guarde-a em Cana Ficrete imediatamente. Ele vai matar como um louco, eu não quero que ele morra. Ele diz, por favor, leve a garota. Leve Ficrete para a sala das caldeiras. Ficrete enlouquece quando vê Seer inconsciente no chão assim. Seer grita acordado. Volkan também pegou as imagens e começou a excluí-las. Ele se esforça para não deixar vestíngios. Porque todo o plano deles é pegar do ego. Yaman está chegando. Quando Cana viu Yaman chegando, Yaman imediatamente correu e veio. Ele foi para Seer à força. Ela diz que disse que queria levá-la embora. Onde Yaman está com raiva. Ficrete tenta acordar Seer, mas Seer está inconsciente. Yaman está chegando. Ficrete saca sua arma. Ele diz que vamos sair daqui, ouviu? Yaman se lembra das mentiras que Seer lhe contou. Yaman tira a arma da mão de Ficrete com um pequeno movimento. Ele tira com os punhos se você voltar para minha casa, eu não te disse que vou te matar? Ele te diz. Ficrete diz para matá-lo, eu pego Seer e vou embora. Yaman dá um soco nele para dizer de novo, eu pego Seer e saio. Seer também está um pouco inconsciente. Ele realmente não entende o que está acontecendo. Quando Duygu entra no restaurante, Volkan chega. Ele diz que tenho algo para lhe dizer. Ele diz que encontrei seu irmão. Ali está esperando por Duygu. A emoção desmorona. Diga-me quando eu perguntar onde você o encontrou? Volkan diz para se acalmar. Duygu abraça o pescoço de Volkan alegremente. Volkan, há algo que você deveria saber. O assassino do arquivo de assassinato que chegou hoje diz Yasmin. Seer chega em casa de táxi? Ficrete diz que não vou deixar sair aqui, vou me matar ou sair do caminho. Seer intervém. Ele diz que não é culpa dele. Seer não consegue separar, mas os registros vêm à mente. Yaman aponta uma arma para Ficrete. Seer chega a seer. Ele diz abra os olhos. Coisas muito ruins vão acontecer. Ele vem na cor centeio. Senhor a seer, acorde. Temos que fazer Yaman ouvir as gravações. Eles vão acordar dizendo que nenhum de nós vai conseguir pegá-la. Enquanto meu filho é dito, venha, mate a bruxa de seer. Seer vem. Pare, não pare, grite. Yaman diz que você está tentando proteger seu amante. Diz o que me impedirá de matar este homem. Seer, é tudo por causa daquela mulher. Ele me ameaçou com sua vida. Ele diz que aquela mulher planejou tudo. Não, ele diz, ouça. Sanger entrega o telefone. Seer grita com ele para ouvir as gravações. Quando o Yaman começa a ouvir as gravações, uma pessoa que quer tirar a vida de seu próprio filho não pode carregar esse nome. Você não é nada para mim. Você não pode ser mãe só porque me carrega em seu ventre. Yaman agarra o braço de Kanan e grita vai, vai. Faz Doegu olhar para as imagens de Volkan. Ele diz que meu irmão não vai. Ele diz que aqui nem fica claro se é menino ou menina. Volkan diz que estarei com você em qualquer situação. Ele vai trazer água para Doegu. Leve Kanan para a sala das caldeiras. Você está aqui até eu decidir o que fazer com você. As quatro paredes onde prendi a minha esposa por sua causa são o seu lugar. Yaman fecha a porta. Ele vem para Fikret e se ir. Ele estende a mão para Fikret. Fikret está acabado irmão, tudo está acabado. Ele diz que era tudo para você viver. Ele diz para se ver contar o resto. Yaman retorna a se ir. Ele te pega pela mão e diz vem comigo. Eles vão para o quarto. Yaman o abraça com força. Ele diz que tudo acabou. Em Seer, ela agora conheceu o homem que ama, de quem sente falta. Ele encontrou a sua casa com seus entes queridos. Conta a emoção, diz ele, quero aprender tudo. Eu sei o quanto o seu irmão Volkan é importante para você. Ele diz que encontrei vestígios dele, mas não queria aumentar suas esperanças. Doegu, como você sabia que era Yasmin? Meu sentimento quando Tia Sera e Aiten estão conversando. Ela tem uma marca de nascença em forma de coração no pulso. Assim que a peguei, ela escorregou da minha mão, então percebi, diz ele. Volkan conta o que aconteceu. Doegu diz que a polícia virá atrás de você em breve. Volkan diz que não haverá tal coisa. Diz porque apaguei as imagens e guardei a arma. Doegu diz porque você fez isso, porque você ignorou sua profissão. Ali chama Doegu, mas não consegue alcançá-lo. Ele se levanta da mesa. Ele liga novamente, mas não consegue encontrá-lo. Doegu chora e abraça Volkan. É assim que eu iria encontrá-lo? Ele diz que eu não posso nem ser feliz agora. Graças a Cenger Fikret. Fikret e a mãe me deram a vida da minha filha. Diz que paguei minha dívida. Fikret, deixo-na ir com sua permissão. O lugar de cada um é com sua família. Nedim chama Cenger. A assinatura da mãe é necessária para a transferência de dinheiro para Cana. Cenger diz que tenho algo para lhe dizer. Se eu ia morrer fazendo eles para você. Ele lhe diz que eu defendi o dia em que vou te abraçar e segurar sua mão. Eu não poderia fazer você experimentar o que seu pai passou. Então fui ao túmulo do seu pai. Naquele momento, enquanto pensava em um milagre, o gravador de voz que você gravou para mim caiu aos meus pés. Foi quando me ocorreu. Gravei cada coisa que ele disse. Aquela primeira oferta de gravação que você ouviu foi a que eu aceitei. Então ele diz que veio mais. Reproduza outras gravações de áudio. Então eu comecei a fazer o que você disse. Eu tinha que dizer. Eu não tinha escolha. Na verdade, ela queria gritar e gritar toda a verdade. Mas precisava. E a mãe diz que está tudo bem. Acho que não preciso de mais provas. A princípio, o irmão Fikret também não aceitou. Então, irmão Fikret aceitou para a sua vida. Mais tarde naquele dia, Sear e Fikret gravaram um vídeo. Ele faz-lhe a mãe ver. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau. Seu avisa um pouco com Sear e Fikret. Todos ficam chocados ao ouvir as gravações de áudio. O fim do Canaan chegou. Yaman se volta para Canaan. Com raiva e ódio, Canaan não sabe o que fazer por medo. Yaman pergunta a Sear o que isso significa. Sear me chantageou. Ele disse que não faria isso se não terminasse com você. Eu entrei nesse jogo só para você viver. Quando Canaan ouve o que é dito, ele tenta fugir, mas Yaman grita para eles pararem. Você achou que poderia se livrar de mim assim? Canaan se ajoelha. Por favor, Yaman diz para não fazer isso, desculpe. Canaan implora a Yaman. Doegu, o que você está dizendo, que assassino? Volkan também nomeia o assassino de Dumuz e Azim, Yasmin. Doegu te dá um tapa por mentir. Volkan diz que vou contar tudo um por um. A emoção é removida. Ali está esperando por Doegu. Os olhos de Eman se foram agora. Canaan diz ao seu irmão, não faça isso por Zia, por favor, me perdoe. Zia também está dormindo em seu quarto. Yaman diz olhe para o estado que você pensa de mim. Vou beijar sua mão, vou dizer que sou linda, veja o que você fez comigo, que criança gostaria que fosse assim. Eu gostaria de poder puxar aquele gatilho, eu gostaria de poder me livrar dele. Mas não consigo me livrar do seu veneno, não consigo me livrar de mim novamente. Se possível, gostaria de poder apagar você. Não tenha medo, mesmo que você brinque com a vida do meu próprio filho, eu não vou. Eu não vou fazer isso só porque você tem esse santo nome. Uma mãe que deu a vida pelo filho. Eu não vou fazer isso só porque você tem esse santo nome. Eu não vou fazer isso só porque você tem esse santo nome. Eu não vou fazer isso só porque você tem esse santo nome. Eu não vou fazer isso só porque você tem esse santo nome. Eu não vou fazer isso só porque você tem esse santo nome. Obrigado.